Lead Forensics é um software de geração de leads business-to-business, que permite que as organizações vejam quais as empresas que visitaram o seu site. De uma forma simples, a solução identifica as empresas que visitaram o seu site e que não foram convertidas, para que possa transformá-las em leads prontas para qualificar e converterem vendas. Como esta ferramenta fornece vários dados sobre os visitantes, como por exemplo, nome, informações da empresa, e-mails, contactos, que páginas é que visitaram, acima de tudo permite estar sempre um passo à frente e perceber quais são as empresas que visitaram o seu site e que produtos ou serviços interessados. E desta forma pode fazer uma abordagem mais incisiva. Esta ferramenta é uma ótima aliada à equipa de marketing, porque ajuda a descobrir os vários tipos de contactos ou visitas ao nosso site, das quais não houve nenhum tipo de conversão, porque as empresas não forneceram os seus dados através de algum formulário de contacto, de um call to action, de um botão que tenha sido. E por isso, logo em primeiro lugar, nós conseguimos descobrir novas leads, novos contactos, ou seja, empresas que visitaram o nosso site, mas que não interagiram de forma nenhuma a que a equipa de marketing possa angariar esses contactos e poder trabalhá-los. Por outro lado, também ajuda a identificar quem é que dentro dos nossos antigos clientes estão de regresso ao nosso site, estão de olho nos nossos produtos ou serviços e pode ser uma excelente oportunidade para reconquistar antigos clientes. Também nos ajuda a perceber quais os clientes atuais que estão a visitar o nosso site, quais os produtos ou serviços que têm interesse e pode-nos aqui proporcionar oportunidades para fazermos aqui vendas cruzadas, upsell ou cross-sell, uma vez que nós conseguimos identificar quais as páginas que cada utilizador visita. Também o Lead Forensics ajuda-nos a identificar as empresas que estão no pipeline de vendas existente, ou seja, empresas com as quais nós já iniciamos o processo de vendas, que até pode já estar a ser acompanhado com a equipa comercial, mas até o momento ainda não se conseguiu fechar no negócio. E através do Lead Forensics é possível nós percebermos aqui as páginas e perceber quem é que dos contactos que nós estamos aqui a trabalhar estão de regresso ao nosso site e pode ser o momento ideal para se pegar no telefone e fechar-se o negócio. Também a aplicação nos ajuda a perceber dentro das vendas perdidas, que não foram concretizadas, quem é que está de regresso ao nosso site e um bocadinho na mesma lógica perceber se há aqui um reinteresse, alguma possibilidade de um novo contacto. Há uma Lead que estava fechada e que nós já não estávamos a trabalhar, mas se calhar este regresso ao nosso site demonstra que há um interesse e por isso pode ser o momento certo para reavivarmos este contacto. E por fim, também dentro da mesma lógica, ajuda-nos a identificar todas as consultas de marketing que não foram convertidas, ou seja, que há alguns contactos ou empresas que já nos tinham mostrado algum interesse em algum produto ou serviço e nós podemos identificá-las na Lead Forensic, na aplicação, e esta aplicação consegue depois fazer-nos emitir alertas para o departamento de marketing assim que estes visitantes regressam ao site. Como não trabalha com automatização de marketing, não são utilizados cookies, então é possível rastrear quando um utilizador anterior retorna ao site, mesmo que ele tenha excluído o histórico de navegação. E por isso, todas estas possibilidades ficam abertas quando se utiliza esta ferramenta, permitindo à equipa de marketing ter uma ação muito mais incisiva e muito mais vencedora. A Lead Forensic está sempre um passo à frente das necessidades dos clientes, permitindo também que possa fazer a gestão das suas leads diretamente na plataforma ou integrado com o CRM, como o caso do CRM Microsoft Dynamics 365 Sales. Desta forma, é possível acompanhar todos os seus potenciais contactos nas diferentes fases do pipeline, do início até à concretização da venda. Inclusivemente, pode até marcar compromissos com lembrantes e adicionar notas. Mas a plataforma é bem mais complexa, por isso o ideal, e para conhecer melhor, é utilizar a versão trial gratuita durante 15 dias. Também vale a pena referir que todas as empresas que utilizam a Lead Forensic têm um acompanhamento personalizado, com um gestor do acesso de cliente, que nos dá um suporte constante e que nos ajuda a cumprir os objetivos da empresa e a delinear planos de ação.